E aí, tudo bem? Se você gostar do vídeo, por favor, curta e compartilhe. Esse é o Sol da Música Luzana, da banda Toto. Vou dar algumas dicas de como você pode praticá-la. Vamos ao Sol? Então, é um solo genial, feito pelo Steve Luketer, que é baseado na escala de Fá maior, tá? Você vai enxergar aqui o desenho da pentatônica de Ré menor, com a Blue Note. E também uma notinha a mais aqui no desenho da pentatônica, que é o Lá sustenido, ou Si Bemol, tá? Então, começa aqui Fá. Atinge Fá, Sol e Lá. Depois Fá, Sol e Lá de novo. Si Bemol. Né? É... De novo. O clássico do estilo Blue, isso aqui, né? Daí vem agora uma frase bem interessante. Ele trabalha Sol sustenido indo pra Lá, ou... É que seria a corte aumentada pro Ré aqui, ó. Então ficou... Aconselho a estudar tudo ligado, né? Depois vai tocar Lá, Dó, Lá, Si Bemol, Ré e Fá. Então ficou assim, ó. Ficou assim, ó. Ficou o que eu tô fazendo Lá. Depois... Bem daqui, né? Fiz Fá, Sol. Agora... Sol e Lá. Ele vai dar o recurso aqui de colocar o dedo 4. Pra alcançar o Si Bemol, né? Ou seja... Pra não ver que dá a mesma nota. É isso aí. Um grande abraço. E curta bastante esse solo. E essa música maravilhosa dessa banda excelente do Toto. 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 Toto.